Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que eu ando recebendo bastante nas últimas semanas, tanto nos comentários quanto no direct do Insta, que é se vale a pena comprar no AliExpress mesmo sendo taxado, porque muita gente está me relatando que mesmo comprando abaixo de 50 dólares está sendo taxado, então no vídeo de hoje eu vim esclarecer essa dúvida com vocês. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, aqui eu peguei um kit com 4 fraldas TU da Elefante e um kit de absorventes de microfibra com 10 unidades para fazer esse cálculo de exemplo, tá? Esses dois kits que o link está aqui no vídeo também está aqui na descrição para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, o valor dele pode ter dado uma pequena variada, afinal o dólar varia todo dia e com isso acaba variando também, né, um pouquinho o valor. Bom, esse kit com 4 fraldas TU da Elefante está saindo por R$80,35. Então, esse kit, se você comprar só esse kit e ele for taxado, o que vai acontecer com esse valor? Em cima desse valor vai ser aplicado 60% de taxa, onde vai acabar ficando em R$128,56 o valor pago. Porém, o Correios também tem uma taxa de R$15. Então, no final de tudo, né, você comprou, pagou no AliExpress, seu produto foi taxado, você paga a taxa, o valor final vai ter ficado em R$143,56 o kit com 4 fraldas TU da Elefante. Aí que vem a dúvida, né, fala, nossa, eu paguei tanta coisa, será que vale a pena, não vale a pena comprar? Essa dúvida está rondando a cabeça de muita gente. Vale ou não vale a pena? Agora que vocês vão ver. Se a gente pega o valor desse kit e divide por 4, porque vem 4 fraldas, o valor unitário de cada fralda está saindo por R$35,89. O que mesmo sendo taxado, lógico, que seria muito melhor pagar R$20 por fralda. O valor ficou em R$35. Ficou mais caro? Ficou mais caro. Porém, ainda ficou muito mais barato do que você comprar fralda aqui no Brasil. Porque as fraldas nacionais custam na casa de R$55,00, R$60,00. Então, mesmo assim, sai mais barato. Lembrando que, né, esse valor de R$80,00 o kit foi o valor cheio, mas vocês conseguem pegar desconto do vendedor, tem o Melios que também tem cashback, então não vai ficar exatamente R$35,00. Vai ficar uns R$30,00 cada fralda. Então, mesmo sendo taxado, vale a pena comprar fralda ecológica, tá? O segundo item é um kit com 10 absorventes de microfibra de 3 camadas. No dia que eu peguei o valor, o kit estava por R$94,01. Então, fui taxado. Vou ter que pagar 60% de taxa em cima desse valor, mais R$15,00 da taxa do correio. Então, o valor final que eu vou ter desembolsado será de R$165,42. O kit vem com 10 absorventes, o valor de cada absorvente fica em R$16,54. Não é a melhor das opções, né, ficou mais caro. Porém, considerando que o microfibra é um absorvente muito bom, ainda tá com um preço legal. Tá mais barato do que comprar absorvente de microfibra no Brasil. Então, assim, de uma maneira bem resumida, você vai acabar gastando mais se for taxado, sim. Porém, o valor final, né, se a gente for ver o cálculo igual eu fiz aqui, vai sair mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então, mesmo sendo taxado, vale a pena comprar, né, no AliExpress. Se você foi taxado e o valor que taxaram não é o valor que você pagou na sua compra, você pode contestar e mostrar o valor que você pagou para que a taxa seja aplicada em cima do valor correto, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, me chama no direct do Insta, manda aqui nos comentários que assim que der eu vou estar respondendo todo mundo. O vídeo de hoje é isso e até o próximo.